Passei a noite acordado Eu vi a noite passando na escuridão Minha alma se desvanece na solidão Eu deitado na cama vazia Vou rolando pra lá e pra cá Na esperança que um dia na vida A minha querida eu posso encontrar E no dia que eu a encontrar Eu vou perdoar o que ela me fez Pois eu juro que não tem vingança É só para não sofrer outra vez Eu deitado na cama vazia Vou rolando pra lá e pra cá Na esperança que um dia na vida A minha querida eu posso encontrar E no dia que eu a encontrar Eu vou perdoar o que ela me fez Pois eu juro que não tem vingança É só para não sofrer outra vez Eu vou perdoar o que ela me fez